E aí galera, meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como gravar a tela do iPhone. Atualmente, o meu é o iPhone 8, ele está atualizado para o iOS 15, tá? Então, caso você veja aí alguma coisa diferente, você tem que ter em mente que pode ter uma leve diferença, tá? Mas eu acredito que vai funcionar da mesma forma para a maioria, tá? Então, eu estou utilizando o recurso próprio do celular de gravação de tela, não baixei nenhum aplicativo. Então, agora eu vou te mostrar como que eu fiz para utilizar esse recurso do iPhone, tá? Quando a gente arrasta o dedo para cima, a gente tem aqui a nossa central, né? Ali embaixo, você pode ver que eu tenho o símbolozinho de gravação, né? E ele está piscando porque, no momento, eu estou gravando um vídeo, né? De primeira, quando você entrar aí na sua central, não vai ter o ícone de gravação. Quando eu entrei aqui, não tinha o ícone. Eu tive que colocar ele para ficar aparecendo aqui, tá? Então, como é que você vai fazer isso? Simples, você vai entrar nos ajustes. Vai procurar a opção central de controle. Está ali, ó, bem embaixo de geral, tá vendo? Geral, central de controle, tela e brilho, etc. Você vai clicar em central de controle. E nós vamos aqui ter todas as opções, né? Os meus controles ali incluídos, eu tenho a opção de gravação de tela, né? Que está bem aqui, ó. É a penúltima opção. E do lado, nós temos um menos. Então, quer dizer que a gente consegue adicionar, né? Mais aplicativos à nossa central de controle, né? E você consegue tirar. Então, de primeira, a gravação de tela, ela não vai estar aparecendo ali. Ela vai estar desse jeito aqui, sem a gravação. Você vai arrastar para baixo e vai adicionar a gravação de tela para a sua central de controle. Para que ele esteja aparecendo dessa forma, tá? Então, você pode alternar, quer que ele apareça primeiro, por último, na metade, etc. Colocou aí na sua central, você pode voltar para a página inicial. E agora, a gente vai puxar a central de novo, ó. Beleza. Está aparecendo o ícone de gravação ali? Você vai colocar o dedo em cima e segurar. Porque, de primeiro, o seu microfone não vai estar ativado. Então, você tem que ativar o microfone, tá? Como é que você faz isso? Quando você coloca o dedo em cima e segura, ele te dá a opção ali, ó. Está vendo que o meu microfone está ativado? Quando você for entrar, ele não vai estar vermelho, vai estar cinza. Vai estar o microfone desativado. Você vai tocar em cima dessa opção do microfone. E ele vai estar com o microfone ativado. Daí, a partir daí, você pode gravar o seu vídeo. Que vai estar gravando a tela do celular e vai estar saindo áudio também. Então, galera, eu recomendo que toda vez que você for gravar um vídeo, depois que você reiniciar o celular, o ideal é que toda vez que você for gravar, você confirme se está ali o microfone ativado. Porque já aconteceu de eu gravar um vídeo de 4, 5 minutos e o vídeo está sem áudio, tá? Então, é muito estressante. A partir daí, depois que você ativou o microfone, é só apertar, dar um toquezinho ali em cima do ícone de gravar, tá? Que ele já começa a gravar aí o seu tutorial ou o seu vídeo, sei lá. E a partir daí é isso. É bem simples, tá? Nesse momento, como eu posto o vídeo no YouTube, eu vou direto pelo YouTube mesmo e já posto ele lá. É bem simples mesmo. Então, quem tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal por hoje. É só. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.